é um hotel muito muito bacana não é perfeito esse carpete aqui dá um cheirinho mas foi o melhor que eu encontrei aqui em Montevideo está bem legal, bem bonito gostei muito do banheiro I love the bathroom eles ainda estão um pouco atrasados com esse negócio de bidet já é o segundo hotel aqui em Uruguai que tem bidet o resto está bem a pia achei linda I was saying that they are a little bit late a little old-fashioned with this bidet thing the wallpaper is pretty papel de parede bonito, a cama boa e eu peguei um quarto de esquina eu pensei que ia ser mais alto mas deram para a gente primeiro andar tá bom um... 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 que nos dá um lindo... um lindo observe a televisão é um tamanho bom a TV é legal mas aqui a gente tem que pagar o café da manhã à parte Over here we have to pay the breakfast separate Which I'm not very Well, we'll see What we're gonna do A gente vai ver se encontra café da manhã por aí Mas Tá bom